Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Verosa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, este vídeo não é, assim, assuntos, informações, mas quero falar aqui, não sei se vai interessar a você ou não, mas é sobre o que está acontecendo aí com benefícios do auxílio emergencial. Pessoas que estão comentando aqui no bairro onde eu moro que tem o seu nome no Cadu Único, essas pessoas não recebem o Bolsa Família, apenas está cadastrado no Cadu Único, está lá no extrato informando que tem um determinado valor do auxílio emergencial, as pessoas comparecem à Caixa Econômica e lá é informado que não tem nada na conta, né? Então, como está escrito no Dataprev, como está escrito no banco que a pessoa tem direito e esse dinheiro não chega na conta? Onde está esse dinheiro, então? O que as pessoas fazem para buscar esse dinheiro, né? Porque se é enviado pela Caixa, a Caixa é porque esses valores já chegou na Caixa. E por que não está na Caixa? O que está acontecendo? Eu comentei com essa pessoa que ela voltasse novamente a buscar mais informações na Caixa agora à tarde e dependendo do que ela me dizer, eu vou trazer um vídeo aqui apresentando aí mais informações sobre esse assunto, porque muitas pessoas estão dizendo que tem o seu nome escrito no Cadu Único, que tem escrito que foi aprovado e que tem um determinado valor, mas que não estão recebendo nada. Qual é a resposta? Você está passando por isso? Você conhece alguém que está vivendo essa situação? Deixe aqui nos comentários, porque, pessoal, as pessoas estão aí nessa preocupação com o auxílio. Agora, R$ 600, estão aí numa briga no Congresso, é uma discussão que poderá voltar para R$ 200, ainda é apenas discussão, certo? A gente não sabe o certo realmente se vai permanecer ou se não, certo? Mas o meu medo não é agora. O meu medo não é enquanto o governo está dando um determinado valor para ajudar as pessoas. O meu medo é quando esses valores acabarem, quando o governo suspender, quando as pessoas não tiverem meios de voltar ao trabalho, pois a doença ainda vai permanecer no país. O que vai ser? Qual será o nosso futuro daqui a cinco, seis meses? O meu medo é esse. É fome? É fome, pois as pessoas não têm trabalho. Aqui na Bahia é o segundo estado com mais pessoas desempregadas neste momento, certo? Lojas estão fechadas. Quando for liberada, essas lojas deverá abrir. Mas não será mais o mesmo. Não terá as vendas como tinha antes, que já estava ruim. Porque essa doença vai continuar. Ela não vai acabar de uma noite para o dia, a não ser que Deus tenha misericórdia dessa humanidade e dê um basta. Mas se for pela mão dos homens, pelo que os homens estão tentando fazer para conter, isso não vai ser contido por agora, né? Porque as pessoas já se acostumaram. As pessoas estão na rua como se eles fossem um homem de ferro, um homem poderoso, né? Que pega nos outros, mas não pega neles. Então, o meu medo não é agora que está tendo pouco ou muito, ou quase nada, mas é uma ajuda do governo. E depois, as pessoas que vão permanecer desempregadas. As pessoas que as empresas que estão tentando se erguer e o governo está negando ajuda. Pois hoje eu vi um senhor chorar, pois foi buscar ajuda no banco e o banco negou, né? E esse senhor não sabe o que fazer para pagar aí as pessoas que ele tinha na sua pequena empresa. E agora, como digo a vocês, como estou dizendo aqui, o meu medo não é esses dois, três, quatro meses. O meu medo é depois. O que virá? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau.